O PENTÁTULO O adjetivo moderno foi adicionado ao nome do esporte pelo Barão de Coubertin, dos primeiros anos na Era Moderna. O pentáculo antigo, o primeiro a existir, era formado por lançamento de disco, lançamento de vara, salto à distância, corrida e luta, e começou a ser praticado na Grécia Antiga. A mudança nas modalidades foi feita para o pentáculo poder ser reinserido nos Jogos Olímpicos, já que havia ficado de fora da competição. Após alguns anos de tentativas frustradas, o Barão de Coubertin conseguiu a reinserção, em 1912, nas Olimpíadas de Estocolmo. O PENTÁTULO O PENTÁTULO O PENTÁTULO O PENTÁTULO Amém.